Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O vice-presidente Hamilton Mourão representou o governo brasileiro na cerimônia de canonização de Irmã Dulce, presidida pelo Papa Francisco neste domingo no Vaticano. A primeira santa brasileira se chama agora Santa Dulce dos Pobres. Na Praça de São Pedro, no Vaticano, milhares de fiéis aguardavam o anúncio da canonização da Irmã Dulce. Na multidão, muitos brasileiros. Sou de Salvador, Bahia, a terra de Irmã Dulce, agora Santa Dulce. Eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, mas resido em Salvador. Curitiba, Paraná. Salvador, Bahia. O vice-presidente Hamilton Mourão e a delegação brasileira acompanhavam de perto a celebração do Papa Francisco. A igreja católica tem cinco novos santos, entre eles, Irmã Dulce Lopes Pontes. Nascida em Salvador, na Bahia, Irmã Dulce dedicou a vida à religião e aos mais necessitados. Faleceu em 1992 e suas obras sociais permanecem ajudando os mais pobres. Este é o momento mais aguardado pelos fiéis. A canonização da baiana Irmã Dulce, a primeira brasileira a se tornar santa. Foram dois milagres reconhecidos pelo Vaticano, em 2010 e neste ano. Com a santificação, a freira agora é a Santa Dulce dos pobres. A Irmã Dulce nos deixou aqueles valores do desprendimento, da fé, do amor ao próximo, que são sentimentos não só do povo católico, mas de todas aquelas pessoas de bem. Eu acho isso extraordinário. Pela primeira vez, o Programa Nacional de Agricultura Familiar, o PRONAF, concedeu crédito de R$ 850 mil para custeio de manejo florestal. Os recursos do PRONAF irão para mais de 30 famílias da Reserva Extrativista Verde para Sempre, no estado do Pará, e vão servir para despesas com manejo florestal. O dinheiro será concedido individualmente, com autorização para uso coletivo, e vai possibilitar que os extrativistas colham mais de 9 mil metros cúbicos de madeira tropical manejada. Para a liberação do crédito, a cooperativa e a associação tiveram que apresentar planilha de custeio de cada extrativista, com detalhamento das atividades e cronogramas de execução. Os recursos serão entregues em parcela única, com prazo de pagamento de até dois anos. A taxa de juros é de 3% ao ano, a menor taxa do PRONAF. E o governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá!